Música Semiramis, Nimrod e a Faça do Natal Muitos cristãos, inocentemente, aderem a práticas religiosas sem ao menos se atentarem que, na realidade, repetem alguns dos mesmos atos e rituais de culturas pagãs passadas. A comemoração do Natal e o culto à sua árvore são exemplos de como muitos conseguem ser iludidos pela religião. Para falar do Natal, é preciso voltar ao tempo de Noé, após o dilúvio, quando um de seus filhos, Cam, o viu dormindo embriagado e nu. Ele começou a rir de seu pai e correu para contar aos seus outros dois irmãos, Sem e Jafé. Estes, ao contrário, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou seu filho Cam, para que estes seus descendentes servissem a seus outros dois filhos. E toda a geração após ele se tornou maldita. Cam casou-se com Semiramis. Esta é a mulher que aparece na Cédula do Real, a nossa moeda, a mulher da Estátua da Liberdade, a mulher da Balança da Justiça, da Colúmbia Píquitos. E ambos geraram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Cam e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nenevi e outras cidades pagãs. Tentou levantar a torre de Babel, e Deus o impediu. Seu tio Sim o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semiramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semiramis engravidou, e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido, e filho, já estava morto. E nasceu Tamos. No dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e, hoje, das SS, sociedades secretas. Ele morreu durante uma caça, provavelmente por um animal selvagem, e seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore. Sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, e todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro e prata, como símbolo do renascimento de Tamos. As sacerdotisas, jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tamos ao pé do pinheiro, e, no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados aos pés desse pinheiro. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal, nascimento de Tamos. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamos, Minrod e Semiramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV, depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos, que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamos e Semiramis passaram a se chamar Meninos Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do Menino Jesus, mas, na verdade, esse menino seria Tamos, o deus pagão. Então é isso. Escreva aqui nos comentários se você já conhecia essa história por trás do Natal. Obrigado, e até o próximo vídeo.